Dono de uma das vozes mais marcantes do Brasil Morreu hoje em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o apresentador de TV Cid Moreira, aos 97 anos Nascido em Taubaté, no interior de São Paulo, em 1927, começou a trabalhar com a voz por acaso Depois de se destacar na locução, numa festa local De 1969 a 1996, esteve na bancada do Jornal Nacional, da TV Globo Em 2011, gravou todos os textos bíblicos Desde 2022, fazia diálise para suprir o mau funcionamento dos rins Estava internado em um hospital em Petrópolis, na região serrana do Rio, para tratar uma pneumonia Cid Moreira deixa a esposa e dois filhos Voz essa que se tornou ainda mais marcante ao narrar textos bíblicos Que há 25 anos eu levava notícias nem sempre boas aos lares do país Mas que a partir daquele momento eu queria levar o evangelho Que são notícias de Deus até o último dia da minha vida E é isso, eu simplesmente estou cumprindo aquilo que eu prometi E se você nunca ouviu a Bíblia na voz de Cid Moreira Fique com o Salmo de número 23, o Salmo mais conhecido da Bíblia O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos Como Ele mesmo prometeu Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte Não terei medo de nada Pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo Tu me proteges e me diriges Preparas um banquete para mim Onde os meus inimigos me podem ver Tu me recebes como convidado de honra E enches o meu copo até derramar Certamente a Tua bondade e o Teu amor Ficarão comigo enquanto eu viver E na Tua casa Ó Senhor Morarei todos os dias da minha vida